Na manhã dessa quarta-feira, conhecido como hoje, um motorista ficou preso às ferragens depois de uma batida, isso foi no Vale do Aço. Olha só, o grave acidente entre um caminhão e uma carreta foi registrado na BR-381. A gente vê o momento de socorro ali, né? Presença do Corpo de Bombeiros, dos socorristas, do SAMU. Olha só, olha só, que drama. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam de perto o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU e trouxeram a reportagem aqui, pode balançar. O acidente foi registrado neste trecho da BR-381, saída de Ipatinga para Belo Horizonte. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar um equipamento para retirar a vítima que gritava de dor. Por causa da gravidade, o resgate levou aproximadamente uma hora e meia. O motorista foi levado pelo SAMU a um hospital de Ipatinga. Nós fomos acionados, passaram informação que era a vítima presa às ferragens. Nós chegamos aqui, era uma vítima. O rapaz estava preso às ferragens por causa da colisão frontal na traseira de uma outra carreta. A gente não sabe precisar das causas do acidente. O que levou essa colisão? Mas nós tivemos aí um resgate difícil por causa das condições. A ferragem, o motor e a parte da cabine ficou prensada no motorista. Mas graças a Deus nós conseguimos retirar o motorista com vida, com alguns ferimentos graves, principalmente na perna direita. E ele foi conduzido para o hospital pela viatura do SAMU. De acordo com testemunhas, o motorista deste caminhão seguia pela rodovia sentido a capital mineira quando bateu na traseira daquela carreta. Os motivos desta batida ainda serão investigados. Nós chegamos, tinha duas vítimas. A carreira de trás estava presa às ferragens e o motorista, o condutor da carreta que estava à frente. Ele estava com um corte contuso na cabeça, na parte de trás da cabeça, um corte grande. Nós fizemos a avaliação, ele estava consciente, orientado. Assim que a viatura do SAMU chegou, a unidade básica do SAMU chegou, eles atenderam a vítima e conduziram para o hospital. O motorista da carreta estava na cabine do veículo no momento da batida. Ele foi socorrido com ferimentos na cabeça. Por causa do acidente, o trânsito na BR-381 ficou completamente interditado por cerca de duas horas. A gente está numa área muito movimentada, que é na saída de Ipatinga. É um trânsito intenso e tem muitas pessoas curiosas e acaba dificultando ainda mais o trabalho da gente. Quanto à questão da vítima, como a gente já falou, dessa dificuldade por causa da situação da vítima. E o nosso objetivo era tirar a vítima sem agravar ainda mais as lesões da vítima. Até porque, como a perna dele estava presa, a gente não conseguia ver a situação, o que estava pressionando a perna dele. Ele podia ter alguma ferragem que adentrou a perna, mas graças a Deus a gente conseguiu tirar a vítima. E ela está bem, dentro das possibilidades, conduzir até o hospital e ficando sob os cuidados dos médicos agora.